O Ministério Público e a Polícia Civil avaliaram o terreno onde ocorreu um soterramento que matou uma moradora dentro de casa na cidade de Teoflotone. Um laudo pericial vai definir a necessidade de abertura de inquérito que encontre um culpado pela tragédia. A reportagem está aqui, pode balançar. A vistoria no local do soterramento foi realizada por quatro peritos da Polícia Civil de Teoflotone. Eles estavam acompanhados da equipe de investigadores da Delegacia de Homicídios. O promotor de justiça e a delegada de crimes contra a vida supervisionaram o trabalho. Funcionários da Copasa também estiveram no local durante a atuação dos especialistas. O promotor não antecipou uma avaliação relativa ao caso. A investigação ainda está num campo informal, apenas visual, inspeção em loco e depois será transformado isso num relatório, transformando aí as nossas impressões para que possam embasar alguma investigação eventualmente que irá surgir. Os peritos checaram partes da casa parcialmente destruída pela viga de concreto. Ela caiu sobre a cama onde Márcia Rodrigues Sena, de 30 anos, dormia. O acidente foi na noite de sexta-feira. Márcia Rodrigues foi retirada por equipes do Corpo de Bombeiros. Após seis horas, foi possível cortar a viga de concreto. Além da casa da vítima, outras duas foram interditadas pela Defesa Civil Municipal. A delegada espera o relatório dos peritos para tomar as decisões sobre o andamento do processo. São investigações preliminares, algumas diligências preliminares, na verdade, para a gente averiguar de fato o que aconteceu e a gente só vai poder tecer algum detalhe se realmente algum crime vai ser investigado a partir da análise dos laudos. Os laudos técnicos foram dois dias de perícia pela Polícia Civil. No dia do fato, a perita compareceu aqui e hoje o perito é especializado na área de engenharia. Ele está fazendo uma análise total do solo e de todo o local onde aconteceu o desastre. A perícia priorizou duas avaliações no local. Para a delegada, à luz do dia, é possível obter mais detalhes do ambiente. Temos que avaliar toda a situação até porque tivemos uma morte. Agora, se realmente ficar comprovado que houve uma negligência ou se houve até mesmo um dolo eventual para o acontecimento da morte da Márcia, aí sim nós instauraremos um inquérito. Mas é um pouco complexo a gente já direcionar esse fato a alguma autoria. Então, por isso que a princípio nós trabalharemos apenas com provas técnicas e aí a partir de então se for necessário com as provas subjetivas. Com base no laudo dos peritos, a delegada que comanda as investigações vai decidir se abre ou não um inquérito para apurar as causas do acidente que provocou a morte da moradora. Houve aí uma morte não natural e isso implica na participação em primeiro plano da polícia civil tentando apurar se há algo de interesse criminal. E o material que será coletado a título de prova vai ser enviado oportunamente ao Ministério Público que vai avaliar se há realmente interesse em prosseguir com investigações à busca de algum responsável. É aí que haja providências o quanto antes, né? O quanto antes.